Salve, salve galera! Beleza, Lorde Brian iniciando uma série aqui em servidor agora de Ark, servidor aí do Patrick, do canal Patrick Reset. A votação que ele fez lá no canal dele, o pessoal escolheu o mapa Fjordor, então o mapa que estamos jogando é o Fjordor. Eu escolhi esse lugarzinho aqui para montar minha base, lembrando que é um servidor de PVP onde você pode entrar também, basta ser membro, um nível de membro lá no canal do Patrick, dei uma passada no canal do Patrick, veja aí qual é o nível de membro aí necessário galera para você fazer parte aqui desse servidor, ele vai te dar o acesso, a senha, você vai poder escolher um cantinho seu para montar a sua base, eu já escolhi aqui o meu, o Patrick também já está por aí, já bateu fome galera, impressionante. Vamos comer aqui mais umas frutinhas aqui, tem que fazer logo aqui a fogueira para assar essa carne. E estamos começando galera, iniciando aqui, não é que a outra série vai acabar não, a outra série continua, inclusive eu já tenho gravado muitos e muitos episódios pela frente, tem pelo menos uns 30, vamos subir aqui no telhado da casa. Esse é o lugar que eu escolhi para mim galera, é um lugar que aparentemente spawna criaturas mais suaves, está Consognathus, eu fui atacado por Consognathus, tem Parasauro, deve ter Traic, tem Madeira, tem Água, já tem essas construções que eu vou usar para mim mesmo, tipo, é como se fosse uma vila, a gente pode entrar, da hora, já ajuda demais isso aqui, e tem uma horta galera, e a horta ela é funcional, tá, é, a gente realmente pode colher tudo que está aqui, isso eu achei muito da hora, tem todas as plantinhas aí, todas as plantações, achei muito da hora isso, o mapa é muito lindo, tá, mais uma vez, quer se juntar a gente, você precisa se inscrever no canal do Patrick, virar membro lá, porque é ele que está pagando esse servidor, o servidor, é, vem dele, tá, e aí é a forma da gente reembolsar esse trabalho, esse esforço aí dele, é o mais Consognathus, e veja aí qual é o plano que precisa para você ter acesso a esse servidor, só que tem regras galera, qual é a regra? A regra é muito parecida com a regra da nossa série de PVP do mapa valgueiro, tá, você não pode atacar dentro da base do, do, do oponente galera, do, do outro jogador, tá, você tem que respeitar a base dele, você não pode matar os bichos dele dentro da base dele, você não pode roubar as coisas dele dentro da base dele, e nem destruir a base dele, mas você pode matar ele pelo mapa, você pode matar as criaturas dele pelo mapa, se você quiser marcar de, de se encontrar e, e ter um duelo de bicho com bicho, também pode, nós estamos planejando também galera, às vezes fazer umas competições assim, tipo, é, hoje é dia de raptor, aí vamos lá galera, todo mundo tem aí uma hora para domar o raptor mais poderoso, que a gente vai se encontrar, e vai ver quem conseguiu o raptor mais forte, tem essas provazinhas que a gente pode até fazer, tá, é, vai ser bem legal, vai ser bem divertido, é uma forma de você conhecer gente nova também, vocês se conhecerem entre si, guerrearem entre si, tudo mais, não pode usar a pokebola, tá, a pokebola está vetada, o fabricador a princípio também está vetado, vamos manter a, a disputa aqui no, no nível da mesa de ferreiro, ou seja, rifle, escopeta que você atira e tem que recarregar, ficam batalhas muito mais interessantes, muito mais, é, disputadas do que aquela coisa de tech, de voa, de fuzila daqui, porque aí você vai jogar medalha de honra, vai jogar Call of Duty, vai jogar pub, Fortnite, aí, aqui galera, a pegada é sobrevivência, doma de criaturas, com dificuldade, para você viajar pelo mapa com as suas criaturas, é, enfrentando os desafios que o mapa tem a oferecer, a pokebola rouba isso, tá, também não pode usar gama, a noite ela tem que ser noite, ela tem que ser escura, acenda uma tocha se quiser, faça fogueira, ou ande no escuro, mas não use gama, são as regras, são essas, tá, e outra coisa, vamos tentar não construir base muito pertinho da base de alguém, tá, a gente já configurou para o servidor mesmo, é, botar uma distância grande, tipo, você não vai construir, não vai conseguir botar nenhuma construção perto de uma construção que já exista, mas, caso não seja suficiente, pô, é, vamos tentar evitar, o mapa é gigante, tá, vamos tentar evitar e construir base uma do lado da outra, então eu vou começar galera, vamos começar aqui ó, pegar aqui um pouco de silix, pedra, vamos fazer logo uma fogueirinha, já quebrou, já deu para consertar, bem galera, eu vou aqui pegar então um pouco mais de palha e madeira, vou pegar essa árvore aqui, palha, madeira, upamos, vou aqui botar para mim galera, mais peso agora, é o comecinho do comecinho, você é muito bem vindo aqui no meu canal, é, aqui você vai ver a minha visão no canal do Patrick, você vai ver a visão dele, tá, deixa o like, quem quiser contribuir aí com um valeu demais, eu agradeço, e vamos sentar o dedo galera, nessa nova funcionalidade do YouTube, vamos mostrar aí que a gente tem poder, que a nossa comunidade aqui é fiel, que é o Hypar galera, esse botão chamado Hypar, ele aparece muito em celular, quem está assistindo no celular, provavelmente está vendo esse botão aí, Hypar, é de graça, pode clicar, você vai estar votando no meu vídeo, para ele ser hypado, e se ele atingir ali o top 10, eu acho, tem lá um rankingzinho, se ele ficar lá entre os melhores, o YouTube vai Hypar o meu vídeo, ou seja, ele vai aparecer aí, na primeira página, e isso aí impulsiona demais o vídeo galera, vamos mostrar que nós, não somos muitos, mas somos unidos, somos fortes, vamos mostrar o nosso poder, hypando o vídeo, vamos sentar o dedo nesse Hypar, sem medo, e no like é claro, bem galera, já deu para fazer aqui a fogueira, mas eu ainda não, desbloqueei ela, está aqui, estilingue, mortário e pilão, cama, bolhadeira, show, já dá para domar um parasauro, clava, cela de parasauro, arco e flecha, e flecha, já deu para fazer tudo isso, show de bola, deixa eu ver se ficou alguma coisa aí, ah, vamos pegar galera, o baú viking, que eu gosto de guardar as coisas nele, e eu já vou fazer, cadê o baú viking, está aqui, tem mods, tá galera, existem mods aqui, eu vou escolher uma casa, aqui para ser a minha casa, principal, cadê a, aquela ali, tem a cara de ser a melhor, ela é maior, ela é grande, vamos torcer, para que pegue no chão, quer ver, pegou, beleza, vou botar o baú aqui, show, temos um baú, a fogueira galera, eu vou botar dentro da casa, ainda nem fiz, para fazer a fogueira, já deu, pronto, vou fazer a fogueira, eu boto fora da casa, meio que não importa, vou botar aqui na frente da casa, vou botar aqui um pouquinho de madeira, botar carne, já temos carne sendo feito, já temos roupa, temos já o local da nossa base, vamos agora correr atrás das estruturas, das construções, domar bicho, vamos lá galera, para domar parasauro, bolhadeira, a clava, cadê a clava, para fazer a clava, está precisando de fibra, vamos atrás de fibra, quero achar um moshop, se eu achar um moshop, vou ficar muito feliz, lembrando que é um mapa galera, que o clima costuma ser frio, dependendo do lugar que você spawna, você já spawna tomando dano de frio e morrendo, e dependendo da hora do dia, por exemplo, aqui, eu ainda não sei como é que é de noite, então assim, talvez de noite, eu sofra, e tenha que ficar do lado da fogueira, eu já fiz a roupa de tecido, gostei demais desse lugar que eu comecei, temos aqui muita fibra, que a gente está pegando, e a gente já vai começar, a domar e a upar né galera, basezinha deliciosa, adorei essa base, vamos lá, para mim eu vou botar mais peso, agora vamos fazer a clava, mais uma boleadeira, fazer o arco e flecha, fazer flecha, vou fazer 15 flechas, fazer a lança também, e vou fazer a tocha, duas tochas, pronto galera, isso já foi aí um início bom, comer fruta, vamos pegar carne, eu estou sentindo que eu estou sentindo fome, muito rápido, está aí carne, agora sim, de resto eu vou guardar aqui no baú, sobrou o que, pedra, madeira, fibra, palha, couro, tocha, deixa aqui, a clava eu vou botar no 5, o arco e flecha eu vou botar no 4, a flecha já tem, a tocha eu vou botar no 9, joga a madeira para lá, isso aqui a gente joga no chão, isso aqui a gente vai guardar, isso aqui a gente vai guardar também, mortário e pilão galera, vamos ver o que precisa fazer, couro e pedra, vamos ver se já dá para fazer também, mortário e pilão, eu tenho couro, eu tenho pedra, mas não foi suficiente, faltando pedra, vamos atrás de pedra, pegou um pouquinho de metal aí, bastante, já rolou o mortário e pilão, fazer a cama galera, couro, fibra, madeira e palha, a gente tem que fazer logo essa cama, para garantir que se eu morrer, eu não vou perder a minha base, vou botar aqui para mim, mais um pouquinho de peso, deixa eu pegar tudo que eu tenho aqui no baú, e ver se já dá para fazer, couro a gente está com pouco, não vai ser suficiente, então a gente vai ter que correr atrás do couro, vou botar aqui o mortário e pilão, ih galera, olha aqui ó, é daquela, aquele tipo de casa, que não, as estruturas do próprio jogo, não pegam ó, isso é chatão hein, aí não dá para usar direito a casa, aí tem que botar, ó, aqui, aí, essa aqui parece que deu hein, ih, essa aqui deu, então vai ser aqui ó, vai entender né, então essa aqui deu, deixa eu ver se eu já posso desbloquear o pote de narcótico, deu, já deu, já deu para desbloquear o pote de narcótico, as estruturas de madeira, já dá para desbloquear, então vamos lá galera, vamos fazer aqui ó, vou fazer, três potes de narcótico, vou botar a boleadeira aqui no seis, e vamos tentar derrubar lá o parasauro, eu estou vendo aqui que os bichos, ó, já começou a bater o frio, e olha que está de dia e está sol, bem, vamos bolear aqui o parasauro, desmaia cara, facilita aí, facilita a minha vida, vai, facilita, 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 vou ter que ficar comendo frutinha galera, nossa, e não caiu mano, vamos fazer mais uma clava, deixa eu ver se dá, fibra e madeira, ponte esgrila aí, não caiu, bicho cabeça dura para cacete, madeira e fibra, deixa eu ver se deu, deu fazer mais um, vamos comer mais um pouquinho de fibra aqui galera, uns sete, é, fruta, e vamos comer mais aqui ó, para melhorar a situação da sede, eu estou preocupado com esse lance da sede, joga fora esse aqui, vamos bolear ele de novo, safado correu para onde cara, eu acho que, eu não sei se é aquele, que que é aquilo, meu Deus, é um Terezinossauro mano, Terezinossauro perto da minha base, já começa né, já tem que começar a ter problema no paraíso, 45, cai, toma, desmaia, desmaia cara, desmaia fio, se soltou, vamos no soco, ele está preso, caiu, ele ficou travado entre a ponte e a pedra, aí, demos sorte, caiu, agora, vamos pegar fruta, melhorzinha aí, esse é o nosso primeiro bicho, esse é o nosso primeiro bicho, vou dar o nome dele de Adão, porque ele é o primeiro, não sei se é macho ou fêmea, tem que ver, tem que ver, tem que ver, vou comer aqui frutinha, estou só incomodado mesmo com essa questão da água galera, isso aqui está me preocupando muito, muito tem que nem com odre, nem com odre é como se essa água tivesse bugada, ela não existisse, eu não sei a gente vai ter que achar a água então, que não é deixa eu ver se eu já desbloqueei aquela coisa de torneira, de construção de pedra, de água, cano ainda não, então ele falta em, é aqui ó, nem falta tanto vamos ver o que falta para fazer minha cama então, cama cara, a cama precisa de couro, madeira, couro, fibra já tem, madeira e palha bem galera, domamos o parasauro, ele terminou de domar, virou nível 67, adão vamos botar aqui para ele, aqui ó, mais peso a gente precisa de couro, hein, preciso de couro, vamos fazer aqui ó, lance eu tenho, arco e flecha eu tenho preciso de couro para fazer a cama e preciso de couro para fazer a cela dele vamos ver se tem criaturinhas spawnando aqui na nossa base aproveitar e ver o que tem para essa parte de trás aqui da base opa, é um dilofossauro né meu Deus, não é um só não, são dois cuspiu, tirei, saí da hora caraca mano, bicho, todos os bichos que são fortes cara, morreu caraca, quase pegou em mim e foi, tá doido mano conseguimos aqui dois dilofossauros aqui de couro bastante nem foi tanto couro assim, hein mas eu upei pelo menos e com isso eu vou botar para mim mais peso deixa eu ver quanto que eu tenho de couro aqui galera para fazer a cama nós precisamos de mais vinte, mais dezesseis de couro deixa eu ver se eu tenho couro ali no baú e palha né a gente tem, beleza palha a gente não tem aqui mas a gente consegue fácil pegar a palha cadê a cama? tá aqui, cama bolhadeira galera precisa de mais, acabou pegar pedra para fazer bolhadeira caramba, quebrou uma bolhadeira e ficou faltando couro meu Deus, couro tá sinistro vamos botar logo a cama vamos botar logo a cama botar a cama aqui tá ai já posso voltar para a base se eu morrer isso é muito importante para fazer a cela do parasauro precisa de couro também galera a gente vai ter que caçar muito bicho consertei aqui vamos ver como eu estou de flecha e arco flecha ficou pouca a gente precisa de fibra a gente precisa de silex vamos embora pegar silex aqui vamos lá fazer flecha normal depois de 13 o que vai acabar é a palha pegar mais palha e bateu frio galera olha ai meu temor ai que aqui fosse um lugar muito frio e aqui é frio upei bota fortitude esse raptor ali galera meu deus dilo bela beleza pegar couro olha ai quem estava querendo arrumar uma briga comigo a gente conseguiu mais um pouco de couro agora 14 de muito couro já deu para ver que tem um raptor na área a gente até tem a boleadeira galera mas assim deixa eu ver se já dá para fazer flecha narcótica opa já deu para fazer o pote narcótico mas a flecha narcótica não a flecha narcótica galera ela é aqui ó nível 21 estamos muito perto a gente pode galera fazer isso construindo coisas construindo coisas construindo sela dá muito nível para fazer sela para fazer a sela do parasauro ó precisa de um pouco mais de couro vamos guardar aqui joga fora guarda aqui ai meu deus do céu mano bolhadeira bolhadeira cadê 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 parasauro cadê esse bicho mano tem um raptor dentro da minha base é mole vamos acender aquela fogueira eu acho que ele deu aquele grito galera que afugenta o raptor vamos trazer ele para cá botei ele no passivo seria muito bom domar esse raptor galera ia ser perfeito no inicio o raptor ajuda bastante e olha ai galera é frio que eu não to me aguentando nem com fogueira vou ter que fazer mais de uma fogueira vamos lá vamos construir mais fogueira para fazer fogueira precisa de palha madeira madeira pedra e silix fiz mais duas para fazer esse tacap aqui galera precisa de fibra vou fazer dois vou fazer mais uma boleadeira caraca caraca tem um raptor ai do lado de fora mano ai é sacanagem vou botar mais uma fogueira aqui vamos lá separar metade melhorou duas fogueiras resolveram hein a gente vai ter que ficar aqui olha ai a aurora boreal né deixa eu ver se estou gravando estou gravando e ai não da para fazer muita coisa galera é esperar amanhecer vamos só trocar o tacap porrete tem um parasauro ai na minha base quer dizer um raptor na minha base mas o parasauro gritou ele deve ter fugido e agora ferrou eu to nesse nervosismo ai eu não sei onde ele ta vou botar vou botar mais uma fogueira quanto mais luz melhor ou mala sem alça dessa carbonemis também vou te dizer em galera vou não to enxergando nada não to enxergando nada to enxergando madeira aqui 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 já é a nossa base vou comer carne aqui ó ta bem iluminado aqui ó parasauro galera agora eu vou botar mais peso aqui pra ele e peso eu quero muito couro se queima ai na fogueira vai isso boa vamos matar esse bicho galera mas acho que eu vou gastar mais material do que eu vou ganhar mas vai ser uma boa cadê aquele raptor maldito mano eu acho que ele deve ter caído eu acho que ele deve ter caído não dá pra se afastar muito não dá pra se afastar muito da fogueira ai tomando dano de fogueira mas isso aqui não da couro isso aqui dá aquela quitina pô pô até aqui dentro eu to com frio cara incrível não tem o que fazer esperar amanhecer não tem couro pra fazer roupa de couro o raptor o raptor fez uma breve aparição e sumiu to achando que ele deve ter caído aqui pra baixo ó olha ali a dillo humm dillo é bom dillo pra matar é bom o problema é o problema é no escuro né fazer isso no escuro ai não da vamos bolear esse bicho e matar ele vai ah não pera ai vamos lá eu não gosto desse bicho porque ele demora pra morrer morreu beleza matamos pegar couro espero que ele dê bastante couro opa deu bastante couro pega a tocha de volta upei galera agora agora com essa upada eu vou botar aqui pra mim um pouquinho mais fortitude que eu já vi que nesse mapa eu tenho que ta com a fortitude alta deixa eu ver como é que eu to de couro couro eu tenho 38 aqui comigo e no baú não temos nada não tem nada só tem 38 de couro mesmo vou transportar tudo pra cá joga fora joga fora isso aqui também opa tem um drop ai? o que que é isso ai? essa luz verde tem um drop hein galera eu acho que eu já tenho acesso a esse drop ai hein e bom que ele iluminou a área mais um dilo ali beleza ai meu deus olha quem ta ali caraca tem um quetzl também ele ta doido mano o raptor meio que fugiu de mim caraca caraca esse coito só ta muito perto cara olha o raptor ali vamo lá rápido vamo lá rápido porrete não vai dar galera ele não vai cair ele não vai cair e a bolhadeira acabou né meu deus a bolhadeira acabou fibra para e pedra meu deus eu sabia que ele ia fazer isso vai ter que matar ele fugiu? que doidão que louco cara vamo lá vamo lá a gente precisa de que? precisa de fibra madeira e palha e pedra vamo lá acho que vou ter que matar esse raptor galera eu queria domar ele mas não vai dar não a gente vai matar ele depois deve ter outro só que ele é muito esquisito cara olha ele ta na minha horta que doideira mano vamo lá vamo matar ele vamo lá não dá pra viver com ele aqui então ta ai matamos o raptor e o bom galera é que agora eu tenho opa peguei um arco e agora a gente tem mais um nível ai vamos mais um nível vou botar agora mais peso cheguei a 200 de peso deixa eu ver até onde a gente chegou aqui vencemos a noite e já chegamos aqui a 2 níveis do objetivo vamos pra essa cama aqui salvei o parasauro a gente vai botar aqui ó mais isso vou fazer mais 5 a gente conseguiu agora aqui mais quanto de couro 52 né fazer a cela do parasauro é 80 então a gente ainda precisa matar mais lembrando que essa é uma série no servidor do patrick aqui do canal patrick reset você precisa ser membro do canal patrick reset membro cooperador jurassico um negócio desse galera tem que ver lá no canal dele não é no meu e ai você vai ganhar acesso para jogar nesse servidor que é de pvp com regras tá não pode atacar na base do inimigo do outro player a base é um lugar sagrado que deve ser respeitado que aonde galera ele vai guardar os bichos dele se não vira aquele pvp destrutivo que não sobra ninguém fica horrível tá então é um pvp com regras que na minha opinião é o melhor que tem você faz as coisas com aquele nervosismo do pvp tipo você sabe que alguém pode te atrapalhar meio que a qualquer momento mas existe um controle e também galera não pode fabricador vai só até a mesa de ferreiro assim para a gente ficar mais assim no arc um pouco mais primitivo para os combates serem mais disputados mais interessantes tá não é arc para aquele cara que é viciadaço em arc que vai chegar aqui já vai rapidamente upar tudo vai fazer logo pokebola até que vai depois ficar dominando e brincando de matar os outros isso aí não tem nem graça é uma gameplay chata sem graça assim até quem é meio iniciante vai ter alguma chance as lutas são mais demoradas o tiro você atira carrega atira carrega fica mais por conta das criaturas eu acho bem mais interessante vamos lá para fazer a fornalha só falta pedra e silex vamos atrás disso e upei agora sim a gente já vai começar a brincadeira de domar hein vamos lá flecha narcótica ah não galera antes de vir aqui eu tenho que upar aqui ó então a gente vai botar aqui para mim velocidade de movimento e agora sim a flecha narcótica tá ai já deu para fazer beleza vamos atrás de mais madeira e galera isso aqui quebra e vem coisa mano veio a picareta de metal não acredito nisso vamos quebrar tudo que tem aqui dessas coisas tudo que é baú não sabia dessa achei que era decorativo madeira carne cozida a besta besta de metal putz grila que maravilha mano ai já é outro nível já estou em outro patamar agora rapidamente aqui ó já deu para fazer a cela do parasauro já deu para fazer a cela do parasauro mas a gente estava atrás era de fazer ih galera ai acabou o couro olha ai vamos lá botar no parasauro então a sela dele a gente vai atrás de mais couro Parasauro sela nele bota peso Vamos botar as coisas aqui dentro dele, galera Pra ele aguentar Precisa de couro Vamos procurar então couro Aliás, vamos ver se tem mais coisa pra gente Aqui, ó Mais coisa pra gente quebrar Metal Madeira Isso aqui não quebra Vem em volta das casas aí, ó Acho que não sobrou mais nenhuma Caramba, aquela ali é uma Carbonemys, beleza Boadão já correu o risco de vida, hein Já foi atacado no meio da noite por um Raptor Mas pra cá não vai ter nada A agulha é pra cá Essas porcariazinhas aqui, ó Isso aí não dá couro Opa O inimigo aonde? Pra baixo Ali tem mais parasauro A gente pode matar aquele parasauro e vai conseguir bastante couro Tem aliás, né? Tem dilu também Nossa Tome dilu hein Tome dilu hein Já foi Com a besta é outra coisa, meu Parasauro Destrossauro Começa a aparecer mais bicho pra cá Tô adorando, galera, o mapinha Tô adorando aí O que é aquilo ali, mano? É um touro? Eita pomba Um listrossauro Esse bicho lisse se vale a pena, galera Parece que nem Já foi É, 14 de couro Nada mal Vamos ver quantas flechas me restaram, hein 14 Caraca, tem um brontossauro sendo atacado ali Aí é coisa grande, galera Não é dilo que ataca Pronto Matamos Bateu frio, cara Frio Nessa hora Vamos aumentar logo essa fortitude Que esse mapa é sinistro Fortitude Tentar chegar na fortitude 10 Cara, esse touro aí, mano Esse touro tem mó pente ser agressivo Vamos pegar aqui o parasauro e vamos Para o parasauro pôr Peso Vamos aproveitar aqui, ó Quero chegar muito perto desse touro não Não dá pra confiar nesse touro Não dá pra confiar nesse touro Ih, olha aqui Deinônico, é isso? Caramba, tem Deinônico na área Aí é preocupante Deinônico já é outra parada Tem Deinônico, então Aqui é onde eu moro Provavelmente morreu por touro Talvez o touro tenha matado Deinônico Caramba, o que é aquilo ali, galera? Acho que houve Deinônico Deinônico Andando ali em cima, ó Ali pra cima o bicho tá Tá perigoso ali, hein Tá pra nossa base A gente vai ter que botar um portãozão Viking mais rápido possível aqui E mudar essa bodega Pax é falossauro, ó Dá pra domar esse bicho É meio inútil, mas Dois, né? Escolaram dois Vamo lá, vamo ver se já dá pra fazer É um frio, cara É um lugar sinistro Tá frio Vamo lá, pra fazer aqui, ó Fornalha Couro Não é possível que eu não tenha couro suficiente ainda Tô com 60 de couro, cara Não sobrou nada, não Precisa de mais Eita, eu vou morrer, mano Vamo aqui pro fogo Olha isso Tá louco Tava dando dano É, frio mesmo Frio Olha aí Tá dando Frio devastador Caraca, mano Eu vou precisar de outra fogueira Precisa de Palha E sílix Já era Sílix Palha Meu Deus Deu pra fazer Fazer muito fogo, mano Muito, muito, muito Metade Melhorou, ufa Cara O frio aqui é É absurdo Pronto Agora Um Corredor de fogo Aqui em volta de mim Não vou mais morrer Por enquanto Olha isso, cara Que frio é esse, meu? Não é mole não Vocês estão achando Que fácil Olha aí Até a gente se estabilizar Nessa bodega Aqui vai ser difícil Tá sol Ele tá de dia Ó Aqui já não posso mais Até passar essa friaca Essa friagem Ele tem Matar aqui O Spark, galera Pronto Tô precisando Do couro dele Opa Deu 30 de couro Foi muito bom, hein Muito bom Uma de fortitude Mais fortitude Cheguei a 11 de fortitude Esse 11 de fortitude Tá tankando Ó 11 de fortitude Que tan... Não Parei cedo demais Aqui já não... Mas mudou alguma coisa Já não tô sentindo frio Agora já voltei a sentir Bom, galera Comigo eu já tenho couro suficiente Agora falta fibra, madeira e pedra Que eu acho que eu não devo ter Vou pegar fibra aqui rápido Parece que a temperatura Deu uma melhorada Não O que eu falo antes do tempo? Bora, rapa Esse já deu, galera Fornalha A gente tá faltando Pedra ainda E mais madeira Vamos lá Melhorou a temperatura Madeira Já deu, hein Deu Fabriquei Faz mais um pouquinho De flechas aí Upamos Mais fortitude Deixa eu ver se dá pra botar aqui O metal, galera Eu sei que aqui vai ter problema Com tudo que... Ó Essa casa aqui não vai adiantar Eu vou me mudar pra essa É Vou até tirar o baú viking de lá Não adianta ter coisa aqui Coisa ali Melhor Ter tudo num lugar só Então Tá ali Vamos retirar aquele baú viking de lá É bom que dá pra carregar ele Recolher Mudamos de casa Agora a nossa casa é essa daqui Ah, e tem baúzinho ali, galera Tem coisa pra gente ver Se dropa coisa boa Vamos botar aqui, ó Conseguimos onze Mais três, ó Dentro do baú aqui, ó Vamos botar Roupa aí de pano No caso No caso Perca a minha Palha Sílix Pedra Madeira Não Porque a gente vai acender A fornalha Isso aqui também A gente vai botar dentro da fornalha Joga fora isso aqui Vamos aqui na fornalha, ó Pra fazer a mesa de ferreiro Precisa de metal fundido, ó Precisa de metal fundido, ó Couro Madeira E pedra Vou pegar mais pedra Ah não Vamos aqui quebrar logo Isso aqui, ó Madeira E mais um pouquinho de metal Não foi nada demais Mas Tá bom Aqui tem mais, hein Ó Madeira E sucata de metal Mais madeira Mais sucata de metal Mais madeira E mais sucata de metal E aqui vem mais uma besta Duas bestas Nossa Aí sim, hein E aqui também é, galera Lança Machado Ah, tá doido Consegui tudo Sensacional Então vamos lá A lança, galera A lança Vou trocar por essa Essa aqui eu já jogo fora Machado eu já troco por esse Esse aqui também já vai por fora Eu tenho agora besta reserva Vamos guardar aqui no baú Pronto Madeira Vou começar a guardar aqui Vamos lá pegar pedra E foi isso, galera Assim termina o primeiro episódio Da nossa nova série de PVP No mapa Fjordor Jogando em servidor Agora alugado pelo Patrick Do canal Patrick Reset Se você quiser jogar nesse servidor Com a gente Você precisa se tornar membro do canal Do Patrick E aí você vai poder jogar E se juntar a nós Lendo as regras E respeitando as regras Muito obrigado, galera Esse foi só o primeiro episódio Por favor, deixa o like Veja se estão inscritos aqui também No meu canal Até a próxima E valeu, galera Fui E valeu, tchau Fui E valeu, tchau Fui